Olá, você já ouviu falar sobre o Mindful Eating? Na verdade, a tradução deste termo significa comer com atenção plena, ou seja, elevar toda a nossa atenção para o momento da refeição, se desconectando do mundo e se desconectando principalmente virtualmente. A ideia do Mindful Eating não é ser mais uma dieta da moda, muito pelo contrário, é mudar o seu comportamento alimentar a longo prazo, levando em consideração o que é fome, o que é saciedade, o que é uma fome emocional e principalmente comer pensando nos sentidos, prestando atenção na textura, no aroma, no sabor, no cheiro, dos alimentos. Vamos lá aprender um pouquinho mais sobre essa técnica? Vamos aprender como colocar o Mindful Eating na prática. Então, eu trouxe aqui um pedaço de chocolate, um alimento que a gente gosta muito e às vezes tem medo de comer. Vou pegar apenas um quadradinho e vou começar sentindo o aroma. Então, percebo o cheiro que tem, o cheiro de cacau, o cheiro gostoso, textura, fecho os olhos, sinto o alimento, vejo que o calor das minhas mãos já começa a tornar ele mais quente e a derreter. Antes de iniciar, vamos respirar fundo e expirar, sentindo todo o nosso ar passando pelo corpo e aí sim, vamos comer. Mastiga bem, sente a textura, deixe o chocolate derreter na boca. Quando engolir, perceba o sabor que ficou na sua boca, o sabor residual, é bom, é ruim. Reflita se isso é o suficiente ou se precisamos de mais um pedaço. Isso é uma das técnicas de comer com atenção moderna, de levar a atenção para o alimento. É claro que a gente sabe que isso não dá para fazer garfada, garfada, mas a partir do momento que estamos mais atentos à nossa alimentação, nós tornamos a nossa alimentação mais intuitiva e mudamos aí o nosso comportamento alimentar. Pra vocês.